E aí, galerinha, beleza? Fala com vocês, é o Beto Game. Hoje, galerinha, eu tô aqui pra iniciar uma série sobre o Bible. Aqui, deixa o seu like e vamos lá pra série. Vamos pegar madeira ali, né? Tô vendo já madeirinha, pira ali, né? Mas eu vou pegar esse daqui, vamos lá. Deixa um like, um palitinho de cima, essa série aqui. Né? Vamos lá, vamos lá pra você já pegar madeira aqui, né? Porque madeira é o melhor que eu posso fazer. E aí, aqui, madeira é o melhor que eu posso fazer, né? Olha o que eu posso fazer, né? Ficar com a favelada. Tô ficando com a toa, né? Não sei. Peraí, deixa eu ter um negócio aqui com o rosto. É aqui. Não deve ir aqui, né? Não deve ter um negócio aqui com o rosto, né? Vou rinar bastante, né? Eu vou estar tentando trazer aí alguns participantes, alguns players para estar jogando comigo aqui, né? Ou Felipe ou Leque. Se a série aqui vai sair, ela vai sair... Não sei assim, já não, né? Vamos ver aí. Se vocês quiserem essa série, todos os diametas, três likes aí, né? Eu vou estar me ajudando aí bastante. Olha só, eu vou estar aqui, né? Aqui vai estar me ajudando bastante. Vamos pegar madeira. Vamos lá. 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 um o o o o o o o o Esse aqui toma um monte de água e a raixa toma, né? Esse aqui também tem um monte de água. Tem essa cabeça aqui, né? Tem uma cerveja aqui, né? O que você já disse? Porque vocêpfale,اص que você прос Agora!!! Vamos ver seco! Tem uma cervejo aqui... Tem uma cerveja ali mais agora... É... Eu souster. Não sei se você se sumiu... Não sei disso! Não sei, mas eu não acredito. Não sei disso! Não tinha mentido, não tinha mentido. É, vamos sair, mas eu vou ser casinha aqui, né? Eu não acredito. Você não precisa me proteger. Vocês estão me correndo para mim. A gente vai até tudo. ... O que é isso? 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 O que é isso?